Música Velho caminhoneiro, Roma na altidade de travas Debaixo daquele todo, já são tantas colmeladas Histórias, experiências, por detrás do parabrisas Tanta coisa que machuca, mas o tempo cicatriza Existe em algum lugar, numa curva do caminho Uma ponta de saudade, de quando ele era mocinho Luz a velocidade, que pensa na namorada Que ficou no seu passado, na coelha de uma estrada Já pegou pelo caminho, chuva fina e tempestade Asfalto, terra molhada, clamaceiro de verdade No inverno ele se abriga, no verão abre a camisa Pronto pra qualquer parada, porque o tempo não avisa Seu coração viaja em paz Carregado de emoção, de mais, de mais De noite e madrugada Ele sai, ontem é hora de partida No caminhão, o que ele tem É a coragem que ele tem O que é sempre e mais Vou subindo no volante Em frente e vai Pela estrada e pela vida Na solidão da boleia Ele pensa na família Na mulher a sua espera E um leve sorriso briga Olha o céu e olha a estrada Acelera e vai embora No panel que é São Cristóvão Jesus e Nossa Senhora Seu coração via sem paz Carregado de emoção, de mais, de mais De noite e madrugada Ele sai, ontem é hora de partida No caminhão, o que ele tem É a coragem que ele traz Que é sempre e mais Vou subindo no volante Em frente e vai Pela estrada e pela vida Seu coração via sem paz Carregado de emoção, de mais, de mais De noite e madrugada Ele sai, ontem é hora de partida No caminhão, o que ele tem É a coragem que ele traz De mais, de mais, de mais, de mais Que é sempre e mais Que é sempre e mais Forço firme no volante Em frente e mais Pela estrada e pela vida Pela estrada e pela vida Seu coração via sem paz Carregado de emoção, de mais, de mais De noite e madrugada Ele sai, ontem é hora de partida No caminhão, o que ele tem É a coragem que ele traz 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 Ele sai, ontem é hora de partida E a coragem que ele traz É a coragem que ele traz